Na verdade, quando subo ao palco, a ideia que eu sempre tive era de poder fazer com que as pessoas se conectassem, sociabilizassem, mas esquecer o mundo exterior. O baile de forró, a música, o ritmo, o gênero, ele é envolvente por suas letras, por levada, por questão harmônica, essa relação de corpo com corpo, acaba aproximando mais as pessoas, por isso que realmente o forró é muito especial. Eu sinto muito orgulho de ver o forró tomando a proporção que está hoje. É uma emoção muito grande para nós que viemos lá do Brasil e nos sentimos totalmente em casa quando chegamos aqui em um festival, em uma festa de forró. É pra molhar e sopar no colarinho, e nesse balançadinho quero ver pingar. O Folly Von Kohl, muito mágico. O calor, o carinho de recepção, eu acho que isso faz toda a diferença. A gente se sente realmente muito importante. Então, se eu me sinto importante, eu sei que é importante. Eu passei uma noite sonhando com o que eu iria apresentar, o que eu poderia apresentar pra eles. Porque realmente o desejo que eu tenho, que eu tive desde chegar aqui, eu tenho que fazer o melhor show da minha vida. Mas porque isso realmente faz parte, é um elo que se conecta. Essa relação de carinho, ela tem uma reciprocidade muito grande. Da mesma forma que você recebe uma coisa boa, você devolve. Então é isso. O Folly Von Kohl, obrigado de coração pelo convite. Vai ser mágico, está sendo e será sempre mágico. É pra molhar e sopar no colarinho, e nesse balançadinho quero ver pingar. É pra molhar e sopar no colarinho, e nesse balançadinho quero ver pingar.